Marinho! Tá aberto? Lá ele! Já tá entrando! Lá ele! Porra, tava atrás de tu! Lá ele! Tá atrás de mim? Não tava, tava desgraça lá! Pode vir, pode vir! Vem de ré pra mim! Lá ele, meu irmão! Que negócio de vir de ré pra mim! Lá ele lá, 50 vezes! Pegando na vara aí, né, pai? Lá ele! Aí, né, velho? Pô, essa madeira aqui é da boa, né? Que, rapaz? Uma saranduba, ela! Hum, quer dizer, sem ter vinho madeira, né? Lá ele lá, rapaz! Que viagem de escala! Não, 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 não! Não, não, não! Não, lá ele lá pra ir, velho! Isso é seringueira! Tira a veste do pau! Velho, se isso fosse uma cama, a gente ia cantar pra você aquela multa! Sinta na madeira, vida! É na madeira! Tua boca! Tua boca! Tua boca! Tua boca! Tua boca! Tua boca! Tua boca!